E aí galera, aqui é o Lutas fazendo mais vídeo pra vocês Dessa vez, eu vou ensinar como mexer um pouco na Encantada Studios Primeiramente, você vai precisar ter um Trella Pra você ter ela, tem dois modos Crackear, que é tendo um falso E... E... Ou pagando o original, que é 120 reais, se eu não me engano Então... Não é só... Eu vou pegar aqui, ó, uma Coraze Uma Kill que eu obtenho de Coraze Kill 6 Vou colocar aqui Tem aqui a Kill Então, vou colocar na descrição do vídeo como... Você coloca em Youtube E HD Você vai colocar na descrição do vídeo algum negócio como... Caralho Algum negócio como... Crackear o Encantada Studios Um vídeo legal Então, você vai tá aqui O seu vídeo, sua Kill vai tá aqui no meio Você vai pegar essa pontinha vermelha E vai arrastar até onde chegar sua Kill Até você... Onde você quiser parar Minha Kill começa... Aqui Aqui eu dou uma Dancinha Aqui, ó... Ela me ataca Pronto Até aqui, coloquei, ó... Tá tudo azul Azul Chegou aqui Deletar Ó Chegou aqui e matei ela Eu puxo de novo e deleto o resto Que não... Aqui é que só tem uma Kill Mas se tiver mais Você deleta até a outra Kill Então, aqui eu tenho a Kill Você vai fazer aqui, ó... Zoom Você vai desativar esse negócio aqui Maintains Picture Ratio E vai até o negócio aqui, ó... Que quando você desativa Você pode colocar o local que você quiser Que você quer certinho, ó... Perfeito, ó... Já tô com mania de fazer isso É... Então, ó... Eu quero... Errei, errei Sem querer errei Ao invés de você deletar o vídeo inteiro Você vai chegar aqui, ó... E vai undo Que vai voltar Quantas vezes você quiser E aqui Ela me atacou, tá? Chegou aqui, ó... Tá me atacando Essa viadinha Então, vamos lá Ó Aqui, ó... Chegou aqui, ó... Quero que pare aqui, entendeu, ó... Quero que comece a câmera lenta aqui Pra câmera lenta É... É bem simples, meu Você chega aqui, ó... Slipped E vai até onde você equipara a câmera lenta Morreu Aqui, ó... Vou colocar Vinte e cinco Vai ser, ó... Vai demorar muito Então, vamos lá Aqui, ela me... Ela começou Falou off-safer Off-play, então Que tava com o player Porque ela só foi E, ó... Chegou aí, ó... Ela mandou spec Agora é minha vez Spec, ó... Deu uma câmera lenta Pá... Cantazes Studios É um... Fica um pouquinho lento Mas quando você Programa pra... Passar pro YouTube Pra ficar o vídeo normal Como é... É bem... É bem mais legal Porque você vê tudo Sem ser... É... Sem ser... Hum... Sem ter esses bugs da Cantazes Então Meu amigo Deixa eu ver... I am Tommy Alguma coisinha, eu acho Falou que quando ele vai gravar Fica muito lento Então Seu computador é ruim Como meu antigo computador Era assim também Mas eu tive que trocar Com o computador E... Então, aí eu matei ela Agora pra ficar mais legal Preciso de uma música O meu negócio de música Que tá aqui, ó... Tá bugado Se eu clico nele Acabou de aparecer um negócio Pra vocês Que bosta Então vamo lá Vamo lá Eu vou colocar aqui, ó Under Que é uma... Um... Deixa eu colocar aqui Aqui, ó O Nick Tá, chegou aqui A música é muito grande, né Então Vou cortar Vou colocar aqui Vamos ver como ficou até agora Tá, não quero assim Porque Ah, e por exemplo Esse vídeo tá pequeno Você quer que eu aumente um pouquinho Tipo, pra você Colocar os detalhes Você vai fazer assim, ó Você vai fazer isso daqui, ó Tá ficando grande Então, ó Aqui, ó Não quero isso daqui, ó Vou fazer isso daqui Cortar aqui, ó Vamo ver como tá agora É, tá um pouquinho rápido A música Então vamo Vamo fazer assim, ó Vamo ver se agora Como ficou Voltando pro início Tá, aqui eu tenho a kill Com a música Batendo bem no ritmo E tal Agora eu quero fazer uma coisa Bem legal Pra quem quer cantar As estúdios 7 Eu acho que é o 7 Esse daqui Não sei direito Que não tá aqui Eu acho que é o 7 mesmo Pra quem quer cantar As estúdios 7 Não tem Não tem Não tem Como fala Colocar tipo Alguma coisa legal Não dá pra editar muito Cantazer Eu recomendo pra vocês Sony Vegas Mas Sony Vegas Eu não consegui Eu não consegui Fazer o negócio com ele Muito difícil Eu não consegui Transformar o vídeo Do Sony Vegas Pra DVD Pra colocar no YouTube Eu fui pelos passos Dos 5kg Ao Pedro E não consegui Chegar Nada Mas aí Continuei com esse Então por exemplo Chegou aqui Matei ela Finge que eu peguei Uma GS Chegar aqui Quero mostrar a GS Finge que o escudo É uma GS Pra você Dar um Você chegar nele Assim Você coloca assim Tipo EGS Mas como é um escudo Finge que eu sou noob Então ó Mostrou o escudo Tal Você pode ir modificando aqui Colocar um pouco mais pra cima Cortar um pouquinho É só Aqui Pronto EGS Então aqui ó Aí pronto Ficou aqui ó O tentinho Você vai indo Aqui tem como modificar Modificando isso daqui Aqui ó Você vai colocar A duração que você quer Que esteja ó Você começa É uma duração incrível Que tem aqui Eu não vou colocar esse Porque é um escudo Mesmo se fosse uma GS Não precisa você ter isso tudo E também tem Aqui ó Aqui tem como você Colocar um pouquinho pro lado E pro outro ó Nunca usei isso nos meus vídeos Não recomendo também E aqui Pronto Tá aqui E depois Depois eu quero que volte Pro normal né Você coloca aqui Aperta em zoom de novo E dá seu zoom Vou colocar aqui meu zoom de novo Só um pouquinho ali É branco Tá aqui pronto Voltou pro vídeo Então No começo do vídeo Eu quero que Esteja alguma coisa Por exemplo Uma fala Eu vou aqui Em Callouts E procura aqui ó Tem um transparente Que vai aparecer Só o que você vai escrever Vem aqui Vamos lá Como dizem Lutais bot Vou colocar aqui Como dizem os meds Vamos Fazer uma homenagem Pra eles Lutais É Pro Bot Vou colocar By MBT Little Vou colocar aqui então Quero que isto que apareça Isto é uma homenagem Pra ele É porque ele Ocupa todo espaço Me xingando Todo o tempo dele Me xingando Postando no meu vídeo Ele me ama véi Ele fica postando no meu vídeo Assim Bot Você usou bot Nunca usou Ah já usei bot Não Na SCC não Mas já usei em outros SCCs Uma que foi banida Que era free Já usei na minha man Mas também parei com isso Fazer uma homenagem Pra ele aqui E outros meds Que falam que eu uso bot Já usei Mas tipo Foi Pra pegar 1,99 Que eu acho que foi WC O resto foi tudo na mão Tô com 6,99 Só Então ó Chegou aqui Eu quero que isso apareça Um pouquinho Vamos lá Aqui ele vai desaparecer Um pouquinho Por pouquinho Opa Foi muito rápido Vamos ver aqui Ele dá pra ele ser Um pouquinho Um pouquinho Então Isso é um bug Do Cantagem Que acontece Às vezes Quando você Por exemplo Você quer só ver o kill Você precisa voltar A todo o vídeo Porque às vezes Dá um bug Que você A música Começa Da onde você colocou Aqui E não continua Da onde parou Então vamos lá De novo Tá Tenho essa aqui Aqui Eu coloquei uma homenagem A os meds Mas você pode colocar Ao invés disso Você coloca Ô Filha da puta Coloca aqui Ó Coloca aqui Uns 90 Coloca aqui Ô Tá boa Tá bem aqui Lutais Aqui Estender Lutais Tum Aí eu vou aqui De novo Aperto aqui Lutais Test 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 Teste Teste Cantagem Tá aqui Tem aos No meu último vídeo Se vocês perceberem No começo Dá pra você Colocar A batida No ritmo Da música De quando As letras Entrarem A palavra Entrar Então Vou colocar aqui Ó Ó Tá Tá aqui Eu matei ela Então É isso galera Mais alguma dúvida Ah Deixa eu falar pra vocês Se tiver esse update Mesmo Eu vou quitar Vou deixar meu canal Aqui no No youtube Mesmo assim Tendo canal no youtube Mas vou quitar Porque Eu peguei Peguei todos os requisitos Pra Puri Coraze É nesse novo vídeo Que o 5Krers falou Que eles preferem Como a gente é jogador velho Eles preferem jogador novos Porque os jogadores velhos Já vão Trabalhando Já Já tem Já já vão trabalhar Como se por exemplo Eu tenho um irmão De 9 anos Meu irmão de 9 anos Ele joga Mas vamos fingir que ele não joga Ele não joga Então O gráfico do Runescape Tá bem melhor Naquele beta E eu e meu irmão Vai atrás desse jogo Porque o gráfico é bom Essas coisas são boas Mas jogadores antigos Como eu Vou ficar A gente vai ficar Bravo Por causa desses seus updates Mas eles estão investindo Em novos jogadores novos Porque a gente Já já Vão parar De jogar Runescape Então é isso pessoal Se tivesse update mesmo Eu vou quitar Ver como vai ser o update Primeiro né Pra ver se os Os puris vão acabar mesmo Pode virar até 0 Pegar uma Big Glove Isso aí Ah mas Big Glove Vai ficar pra 60 Ataque né Ah então Não sei hein Gente Meu canal do Youtube Vai continuar aí Se eu quitar Mas isso eu vou falar No próximo vídeo Quando tiver O update Tiver dado E Então é isso galera Mais alguma dúvida Coloca aí né Embaixo Comenta aí o vídeo Que vocês querem Que eu fale Do próximo vídeo Vou fazer um Vou fazer um Peking Antes desse beta Vai ser dia 7 É dia 6 Vai ser o beta Vai ser dia 6 E eu vou fazer um Peking Só pra Vamos dizer É Só pra Ah só pra Último vídeo Pecar né Nesse Runescape Original Que a gente Sempre conhece E Word 2 Eu vou pecar Nesse Word 2 Porque lá Meu Peguei 10 Em 3 horas Peguei 4M 5M Sem contar As Folds Que eu perdi Mas É isso É isso pessoal Deem like Aqui embaixo Favorite o vídeo É questão de 5 segundos E E é isso Abraço